Um momento para o outro, nós reconhecemos isso, que o problema vai ser resolvido porque o déficit é muito grande. Mas é importante que haja ações concretas, medidas, e elas estão ocorrendo. Talvez ainda numa dimensão inferior à dimensão da necessidade existente. Nós temos, tínhamos até passado a recente, pelo menos, mais de 100 municípios no Rio Grande do Sul que não ofereciam nenhuma vaga em instituição pública, em creche, para as crianças de 0 a 13 anos. E quem mais precisa da creche? São aquelas famílias com menor renda, porque aquelas que têm uma possibilidade de renda maior acabam colocando seus filhos em estabelecimentos privados, pagam por esse serviço. Então, me angustia muito quando eu vejo as matérias informando as dificuldades dos pais, das mães, de colocarem os filhos na existência de vagas. E eu acho que aí está uma responsabilidade muito grande do poder público, seja da administração, seja do Tribunal de Contas, de contribuir para que as crianças sejam atendidas e cheguem depois, na primeira série ou no primeiro ano, como agora se denomina do ensino fundamental, com um mínimo de condições de igualdade com aquelas crianças que já passaram por esse processo, que tiveram os estímulos, todas aquelas possibilidades que a creche e a pré-escola oferecem. Para que isso seja feito, não é necessário uma aproximação do Tribunal nos municípios, nos municípios longes, muitas vezes, fronteira oeste, Alto Uruguai, Noroeste? Como o Tribunal vai a esses municípios para fazer essa orientação, para fazer esse trabalho? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, se não é o único, certamente é um dos poucos tribunais de contas do Brasil que audita in loco todos os seus entes jurisdicionados, que são 1.259, entre prefeituras, poder executivo, câmaras e entidades da administração indireta, como autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios. Nós vamos, vamos in loco. Nós temos, inclusive, no interior do Estado, nove serviços regionais de auditoria, onde nós temos técnicos cuja função específica é realizar inspeções em auditorias. Então, pelas diferentes regiões do Estado, por exemplo, fronteira, temos um escritório regional em Santana do Livramento, no Alto Uruguai, temos em Erechim, mas no Médio Uruguai, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo. Estamos situados, então, nessas regiões. Então, vamos in loco. Fazemos um trabalho muito forte de orientação, porque, além da fiscalização, da auditoria, que é a nossa função princípua, específica, central, nós nos convencemos, e há muito tempo no Tribunal, de que boa parte da efetividade do controle externo está ligada à prevenção, à atuação preventiva, orientadora, pedagógica. Por isso, fazemos o quê? Para ilustrar nessa questão. Temos uma escola no Tribunal, Escola Superior de Gestão e Controle, que realiza cursos de capacitação para os técnicos e servidores do Tribunal e para os administradores públicos, seus técnicos, seus servidores. Fazemos isso regularmente. Vamos ao interior. Ainda este ano, eu, pessoalmente, inclusive, participo desse processo, acompanho todas essas reuniões de trabalho sempre que posso. Fizemos um grande ciclo de encontros regionais este ano, tratando de passar orientações para os novos administradores, que assumiram em janeiro. No final de 2011, tínhamos preparado o final do mandato, que era 2012, porque há exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, da própria legislação eleitoral, da Lei de Responsabilidade Fiscal, como disse, que precisam ser observadas. E, nesses encontros, falamos, dentre outros temas, por exemplo, da educação infantil, mostramos dados, nos colocamos à disposição. Nesses dias, hoje, inclusive, no Tribunal de Contas, estão ocorrendo encontros tratando da implantação de um projeto novo no tribunal, que é o processo eletrônico. O tribunal vai, gradativamente, deixar de utilizar papel nos seus processos para operar em ambiente virtual. Estamos capacitando os técnicos. Temos uma consultoria técnica no tribunal, que eu costumo dizer, se trata de uma espécie de call center, porque estão lá técnicos com longa experiência, com muito conhecimento, que atendem milhares de consultas por telefone a cada ano, seja sobre o tema da educação, da saúde, da execução orçamentária, folha de pagamento, regime jurídico único, responsabilidade fiscal, normas financeiras. Atendem por telefone ou por e-mail, ou consultas escritas, quando o tema é mais complexo. Então, o tribunal tem uma atuação muito forte na orientação, na prevenção, no acompanhamento, porque, muitas vezes, depois do fato consumado, só resta aplicar a pena, reprovar as contas, eventualmente. E, evidentemente, que há casos em que isso ocorre, mas é do interesse de todos, da sociedade, do cidadão, do controle, do administrador, que nós possamos prevenir. Como diria um ministro aposentado do TCU, fazermos a biópsia em vez da autópsia. Presidente, falando em ligações, o Tribunal de Contas também recebe reclamações diretas da população, através de uma ouvidoria, né? Cidadão lá de determinado município acha que tem uma irregularidade, por exemplo, no concurso público da sua cidade. O que ele deve fazer? Muito bom. Recebe, sim. Aliás, a nossa ouvidoria completou agora 10 anos. E tem alguns números, assim, bem significativos a respeito desse cenário da participação do cidadão no processo de controle da administração pública. Bem, eu costumo dizer que ninguém controla o que não conhece, não é? E, para que o cidadão possa conhecer, é preciso que as informações sejam disponibilizadas, seja diretamente através do nosso portal na internet, que aqui eu até vou fazer uma manifestação, assim, de enaltecimento a esse processo de transparente do tribunal. Nós, recentemente, participamos de um trabalho de pesquisa, onde o nosso site foi classificado como o mais completo dos tribunais de contas do país em termos de informações. Então, nós procuramos oferecer muitas informações ao cidadão. Isso valeria um programa, talvez, exclusivo para se falar do nível de detalhamento que nós temos no nosso portal. Por exemplo, aqueles que agora acompanham o nosso programa, se quiserem consultar se uma determinada empresa recebeu algum pagamento de qualquer que seja dos municípios do Rio Grande do Sul, poderá obter essa informação no site do Tribunal de Contas, pesquisando pelo nome da empresa, pelo CNPJ, empenho por empenho, que é aquele documento que processa a despesa pública, de todos os municípios do Rio Grande do Sul, ao longo de mais de 10 anos, estão disponíveis no nosso portal. Então, eu dizia, nós procuramos oferecer muitas informações, numa linguagem clara, acessível, contamos muito nesse processo com a mediação dos veículos de comunicação, com os jornais, com as rádios, com as emissoras de televisão, com os blogs. Isso que estamos fazendo aqui hoje não deixa de ser, penso eu, uma manifestação de diálogo entre a instituição de controle e a sociedade. E, através desse diálogo, o cidadão está sabendo que ele pode procurar o Tribunal de Contas para oferecer aquilo que nós tratamos lá como demandas, mas que, numa linguagem mais coloquial, seriam denúncias. Nós não usamos o termo denúncias, porque é uma expressão técnica do processo penal, mas, no sentido coloquial da palavra, pode ser empregado. Então, nesses 10 anos de ouvidoria, nós vimos crescer significativamente o número dessas denúncias. Pois é, quanto a isso, presidente, até no primeiro semestre desse ano, foram mais de 4 mil denúncias. É um número enorme de denúncias que têm que ser verificadas, evidentemente, mas aí que tratam de contratação de pessoal, licitações. Mas, nesse sentido, efetivamente, o que pode ser feito? Porque denuncia alguma coisa, mas se fazer algo para combater aquilo que já está acontecendo no município... É, esse é um desafio muito grande para nós, porque, na medida em que nós nos apresentamos para a sociedade e dissemos para ela, através do nosso telefone 0800, do nosso portal, que são os canais pelos quais essas demandas podem ser levadas ao TCE, nós acabamos atraindo mais trabalho, mais responsabilidade e temos o dever de dar respostas. Eu dizia que, nessa década, os números cresceram muito. No primeiro ano, nós não chegamos a 500 denúncias na ouvidoria, lá em 2013. Em 2013, agora, até o final do mês de julho, elas chegaram a quase 5 mil. De 480, passamos para 4 mil e 800 ao longo de uma década por ano. Então, isso fez com que o tribunal precisasse se estruturar, criamos mecanismos, porque toda vez que nós recebemos lá uma denúncia sobre qualquer irregularidade em temas da administração pública, nós cadastramos e o interessado recebe um número de protocolo para acompanhar o que se fez com essa denúncia. Nós não deixamos ele sem o mecanismo de acompanhamento, para que ele possa nos cobrar, inclusive. E o que nós fazemos com isso? Os destinos são variados. Quando se trata de uma demanda que não tem um caráter de urgência, de premência, se trata, como disse, do fato consumado, que precisa ser apurado, mas que não há uma providência imediata a ser adotada, nós remetemos isso, quando é possível, para os sistemas de controle interno dos municípios nos informarem preliminarmente, porque eles não os auxiliam muito, o tribunal tem estimulado muito o controle interno, que é aquele que está presente no dia a dia da administração. O tribunal, por mais presente e efetivo que esteja, faz visitas periódicas. Então, eles nos auxiliam fazendo apurações, confirmando ou não aquele dado. Bom, se nós temos situações que demandam uma atuação em auditoria, esse assunto é levado para o nosso corpo técnico, e lá, numa próxima auditoria ou inspeção naquele órgão, a matéria é examinada. Mas pode acontecer que se trata de uma licitação que vai abrir na semana que vem, cujos fatos estão acontecendo naquele momento. Então, se houver um mínimo de elementos, de indicativos, dessa possível irregularidade ou até uma fraude, essa matéria é apartada, é levada ao gabinete da presidência, e é competente do presidente determinar a abertura de uma inspeção especial, e aí a matéria é distribuída a um relator, que pode determinar uma medida cautelar. E eu diria, sim, que todas as semanas o tribunal, através dos seus conselheiros e relatores, determina medidas cautelares, preventivas, protetivas, sustando o andamento de uma licitação, ou determinando que não se contrate até que se aprofunde a investigação. Na área de concurso público acontece muitos problemas também. Isso de fato acontece, então, com frequência de um concurso público, por exemplo, no município do interior, que a gente sabe que são vários... E também na administração estadual, para fazermos justiça, porque às vezes se fala que o tribunal tem muito foco no âmbito dos municípios, mas não no Estado. Não, na verdade, em todos os órgãos da administração estadual, não faz muito tempo, houve determinações envolvendo concursos públicos da área estadual, onde o tribunal identificou a necessidade de medidas corretivas e assim determinou. Esses números da ouvidoria, das denúncias, já tem algum parecer, algum resultado, na verdade, da satisfação da pessoa que denuncia, se o tribunal realmente conseguiu ir atrás de todas as demandas? Nós fazemos uma pesquisa de satisfação, digamos assim, com os usuários, os clientes, colocar essa expressão entre aspas, para não dar sempre esse ar, que parece mercantil nessa relação do seu cidadão com a sociedade. Na verdade, é uma relação cidadã mesmo. O tribunal avalia e tem números muito satisfatórios. Mais de 80% das pessoas que demandam a ouvidoria têm avaliações positivas. Esses dados estão disponíveis, inclusive podem ser auditados, e estão no nosso portal. Um dado importante é que, em média, cerca de um terço dos problemas levados ao tribunal, de fato, se confirmam, em maior ou menor grau, o que é significativo. Sim, é um número que não dá para desprezar. Não dá para desprezar, não. Nós olhamos todos os fatos, apenas aqueles que, eventualmente, sejam relativas à competência de um outro órgão, então são remetidos para esse órgão. Mas, via de regra, o destino é o próprio tribunal mesmo. E nós examinamos todos, eu repito, e dessa análise nós verificamos que cerca de um terço desses tópicos, eles geram depois um relatório de auditoria ou de inspeção sobre aquele problema levado ao Tribunal de Contas. Presidente, uma questão que o Tribunal de Contas, assim como o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Contas do Estado, seguidamente são citados, quando aparece uma irregularidade, uma investigação policial, que é a primeira frase que o secretário, deputado, diz assim, ah, mas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, como se isso fosse um álibi. Como é que o Tribunal de Contas vê quando, infelizmente, já teve um fato consumado de uma irregularidade? Certo. Essa é uma possibilidade que existe. Nós, por mais atentos que sejamos, nas nossas auditorias nós trabalhamos com técnicas de amostragem, porque o universo da administração pública é muito grande. Nós temos no Rio Grande do Sul, para esse universo, como eu disse, de quase 1.260 órgãos, são 1.259, nós temos 544 auditores públicos externos que não atuam só na auditoria, fazem trabalhos de apoio administrativo, instrução de processo, acessoram gabinete de conselheiros, o próprio Ministério Público de Contas tem o seu quadro de pessoal colocado à disposição pelo Tribunal. Então, acontecem situações, certamente, que não são detectadas pelos órgãos de controle, como no caso do Tribunal de Contas. O que não impede que, surgindo, posteriormente, uma informação, uma denúncia, nós a investiguemos e a apuremos separadamente, através de uma inspeção especial ou extraordinária, que é aquele procedimento específico para um caso concreto. Nós estamos tentando minimizar as possibilidades de situações eventualmente graves não terem sido detectadas. De um lado, ampliando muito a transparência, a informação das informações, dos dados, melhor dizendo, que o Tribunal dispõe. Então, quanto mais informações sobre toda a administração pública nós divulgarmos, mais fácil será para o cidadão, para os jornalistas acompanharem e, portanto, exercerem uma vigilância que acaba se articulando com o próprio Tribunal. A outra é a criação de uma unidade lá no Tribunal que está começando a produzir efeitos muito positivos, que é o nosso Centro de Gestão Estratégica da Informação para o Controle Externo. Isso quer dizer o uso da inteligência. Nós estamos reunindo uma série de dados, realizamos convênios com inúmeras instituições públicas, mas não só públicas, para consolidar informações no âmbito do Tribunal de Contas a serem utilizadas de maneira estratégica na fiscalização. Ou seja, ao prepararmos um procedimento de auditoria, uma inspeção, os nossos técnicos já irem a campo com uma série de informações preliminares de suporte. Por exemplo, identificando-se, como nós recebemos lá periodicamente todas as informações sobre as despesas do Estado e dos municípios, nós podemos verificar alguma despesa significativa na área de obras. Por exemplo, uma obra classificada lá, tecnicamente, obras em instalações. Verificamos que para aquele orçamento local se trata de um...